Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo na par de Deus? Pois é menina, é cenário novo! Êêêê! Que bom! E hoje eu vim gravar um vídeo que foi... Aêêê! Maria tá aqui! Hoje eu vim gravar um vídeo a pedido, tá? Uma tag que me pediram, que foi a Cristiane Almeida. Corre! Maria perguntando aqui, que foi a Cristiane Almeida que pediu sua tag. E a tag é 5 segredos de infância, tá? Então, vamos lá, né? Bom, meu primeiro segredo de infância é... É... Por que eu não gosto de palhaço? Minha mãe comprou dois palhaços grandão, tá? Olha quem tá aqui. Minha mãe comprou dois palhaços enormes. E ela colocava na porta do quarto. Então ficava um pelo lado de frente e o outro atrás da porta. E... Gente, pra dormir, se minha mãe fechasse a porta, o palhaço estava me olhando. Se minha mãe abrisse a porta, o palhaço estava me olhando. E o que foi que eu fiz? Depois de muito sufoco em relação a esse palhaço, né? O que foi que a Lili fez? Lili deu fim no palhaço. Lili definitivamente queimou o coitado dos palhaços. Primeiro, eu sumi com um, né? E depois, eu toquei fogo no outro. E consequência disso, desse meu segredinho em relação ao palhaço, que quando minha mãe descobriu o que foi que eu tinha feito com o coitado do palhaço, eu tomei uma senhora surra por ter queimado, tocado fogo no palhaço. Agora vê se eu posso, eu tenho um pavor a palhaço, né? Odeio palhaço até hoje porque minha mãe me colocou trauma. E esse aí é o meu primeiro segredinho, tá? Que eu escondi da minha mãe um bom tempo. Depois ela descobriu o que foi que eu fiz com o coitado do palhaço. Toquei fogo. O meu segundo segredinho de infância que... Epa! Tô gravando. É. O meu segundo segredinho de infância... Nina! Que é até hoje, tá? Nina! Quase ninguém sabe. Você vai deixar eu gravar? Bom, que quase ninguém sabe, né? É... Eu tenho medo de dormir com a porta do guarda-roupa aberta, né? Então, por que que eu guardo esse segredo? Gente, eu fico em pânico se eu dormir com a porta do guarda-roupa aberta. E... É o meu segredo de infância, tá? Desde pequena, desde criancinha, que eu tenho essa obsessão. Pra mim vai sair algum acordo dentro do guarda-roupa se ele ficar com a porta aberta, né? E isso vem até hoje. E... Eu fui dormir na cara de minha tia. E a porta do guarda-roupa de minha tia não fechava. E eu fiquei no pânico a noite toda. E eu disse pra... Eu não consegui dormir. E eu fiz aquela mentirinha básica, né? Eu disse a ela que eu tava passando mal, tá? E que eu queria dormir no quarto dela. Mas eu não contei a ela que o problema era a porta do guarda-roupa que estava aberta, né? E eu disse a ela que eu tava passando muito mal, que eu tinha vomitado e tudo. Que eu precisava dormir com ela ou que ela viesse dormir comigo. Aí ela veio dormir comigo. Depois de muito tempo foi que eu contei a ela a verdade. Ó, minha tia, eu pedi pra você dormir comigo porque eu tava com medo de sair um bicho de dentro do guarda-roupa. Então esse é o segredo de infância que eu trago até hoje. Então, até hoje eu não consigo dormir no quarto do guarda-roupa aberta. Meu terceiro segredinho de infância foi uma mentirinha básica que eu escondi pra minha mãe, tá? E quando ela descobriu eu também tomei uma surra. Minha mãe tinha um conjuntinho de abajus do Snoopy, eu acho que é Snoopy o nome, sabe aquele cachorrinho? Então minha mãe tinha um conjuntinho de abajus e eu quebrei o abajur e eu coloquei a culpa no meu irmão. Eu quebrei o abajur dela, eu quebrei o abajur dela. E eu coloquei a culpa no meu irmão. Eu disse que foi meu irmão que tinha quebrado. E quando minha mãe descobriu esse segredo, eu tomei uma senhora surra por ter metido, né? E fazer o quê? O meu quarto segredinho era que todo mundo aqui na rua tinha boneca, tá? Inclusive uma menina chamada Camila. Ela tinha boneca e ela tinha todas as bonecas da Barbie. Ela tinha casa, tinha carro da Barbie e eu não tinha nada. Sabe qual era a minha boneca que eu tinha? Sabe aquela boneca careca pequena que só tem o febre de cabelo? Essa boneca era a minha boneca. E minha mãe nunca me deu uma Barbie na vida. Nunca ganhou a Barbie de minha mãe. Acho que eu nunca tive uma Barbie. E... Eu tô suando que nem cuscuz. E... Eu... Você lembra que eu ia brincar com ela? E teve um dia que ela me chamou pra brincar e eu fui brincar com ela. E eu peguei as duas bonecas que ela tinha, que ela mais amava. E tinha outra menina que tava com a gente. E que ela mais amava. E eu coloquei cola no cabelo da boneca dela. Coloquei cola no cabelo da Barbie. E... Eu disse a ela que foi a menina que tava brincando com a gente que fez isso. Né? E eu dei fim em quatro carrinhos da Barbie que ela tinha, pequenininho, e uns cachorrinhos. Eu dei fim nesses brinquedos. E jurei de pé junto que não foi a Lili. Não foi a Lili que fez esse estrago. Mas foi a Lili. A Lili não era mole quando eu era criança, não, tá? Mas foi a Lili, sim, que fez esse estrago. E... Gente, eu escondi isso tempão, né? A gente cresceu e tudo. Quando a gente se encontrou, eu contei a ela que quem fez os estragos na boneca dela fui eu. E o último segredo que a Lili tem pra contar, eu acho que é o último, né? Que a Lili tem pra contar. É que eu, sem querer, querendo, eu simplesmente peguei emprestado aqueles lápis Fabi Castel, sabe? Da menina. E eu disse à minha mãe que ela tinha me dado. Meio assim que... Que tudo que a gente chegava em casa diferente, minha mãe perguntava quem foi que deu. A gente tinha que provar que a menina tinha me dado o... As coisas. E eu tinha pego o lápis da menina e minha mãe mandou. Minha mãe foi lá no colégio procurar saber por que foi que a menina tinha me dado esse lápis. E eu ameacei a menina de forrada. Eu disse à menina, se ela contasse à minha mãe que eu tomei o lápis a pulso da mão dela, que ela ia cair na porrada, tá? E a menina ficou com medo e disse à minha mãe que ela me deu. Mas não, eu ameacei ela, viu? Vou pegar você na saída se você não disser à minha mãe que foi você que me deu o lápis. É, a Lili não era. A Lili era um terror no colégio. Eu apontava muito, batia muito também, sabe? Então, gente, essa aí é a tag, tá? Um beijo, Cristina Amédia. Fiquei muito feliz de você ter me taguiado, né? Foi pra mais um VEDA. E se vocês quiserem sugestões de vídeo, deixo aqui na descrição que eu vou gravar pra vocês. Um beijo, Déia Cristi. Um beijo, Rosane Ferreira. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz, contente de ter vocês aqui todo dia comentando meus vídeos. Eu tô muito feliz pelo amor e o carinho de vocês. E o que eu faço aqui pra vocês é com muito amor, tá, menina? Então, um beijo e o senhor da Lili. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Música Música Legenda Adriana Zanotto